Sonar os gambiarra, ó. É o que mesmo, Tiringa, isso aí? Hã? Tu dá o que, isso aí? O cabo de vassoura, que eu estou emendado. Vai emendado? Oxe, tu é doido. Aqui, ó. Que vai por isso, né? É. Aqui eu pego um que tem lá, que a vassoura está novinha, ó. Ficou viúva. Hã? Que ficou sem o cabo. Hã? Aí eu pego esse daqui, faz uma conectação lá, vai dar certinho. E aqui, ele ia para o lixo, né? É, cara. Oxe. Ei, meu filho, se o cabo não aproveita, não tem não, hein? Não é tudo que o cabo aproveita, mas um bocado de coisa o cabo nem tem. Saber fazer, porque senão... Clica no link, faz o seu cadastro e o código de afiliado. Qual é? Bota a cu de gama nessa perna, é isso aí? Você quer? Bote para lascar aí nessa porra. É, agora eu estou aí debaradinho. Está o quê, ó? Debaradinho, debaradinho. Já levei uma machucadura da perna no dedo. Bota até a perna aí agora. Ele está ali arrumando um pedaço de cabo de vassoura para emendar no outro cabo de vassoura para poder arrumar, diz ele. Tchau, tchau.